Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora pra mais um vídeo aqui sobre CVC, tá bom? E olha, eu até ia trazer o fato relevante, talvez até traga, mas a Suno fez um belíssimo trabalho aqui de resumir o que irá acontecer com o CVC B3 aí, esse aumento de capital, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também das ações de CVC. Deixa aquele like voando aí de pacote de viagens no vídeo, escreve, compartilha, me segue lá no Instagram Moradinho Oficial e depois a vinheta a gente começa. Bora lá então, CVC na tela, 0,43% de alta no dia de hoje, já vem de alta ali no dia de ontem, né? Tivemos uma alta incrível de 4,91% e aí num dia de mercadinho meio em queda, meio é brabo, né? Meio não, bastante em queda, né? Perdendo toda aquela alta legal de ontem, nós temos uma CVC segurando, tá? E alguns outros ativos também, tá? Mas tudo bem, CVC aí tava rompendo o topo mesmo, falamos dela lá na área de membros com uma análise um pouquinho mais apimentada, que daí eu vou deixar apenas para membros mesmo, tá bom? Mas se você tem interesse, vire membro do canal, botão seja membro abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Se você estiver no iPhone, tem que ser pelo computador, tá bom? Venha ser membro do Amor ao Dinheiro. Vamos falar sobre esse aumento de capital, tá bom? Subiu 4% e lidera a Ibovespa após anunciar a captação de no máximo 480 milhões. E é isso que traz o fato relevante e eles resumiram aqui. Após anúncio de um aumento de capital que pode chegar até 480 milhões, com um mínimo de 384 milhões, a CVC vê uma alta de 4,15% nas suas ações às 12 horas do pregão desta terça-feira. E assim, a companhia lidera as altas do Ibovespa no período. O valor segundo a CVC virá da emissão entre 20 e 25 milhões ali, ou seja, justamente o máximo e mínimo ali, que fica dentro do limite do capital autorizado com preço de emissão de R$ 19,12 por ação. Vale a pena eu subscrever? Com certeza, né? No pregão desta terça, a cotação é de R$ 29,35 por papel. Peter, então eu tenho a ação da CVC, eu posso subscrever e ganhar magicamente uma ação? Não, você vai ter que pagar, né? Óbvio. Tá bom, aí eles estão fazendo um aumento de capital e o aumento de capital tem uso, tá? Segundo o fato relevante, arquivado pela companhia da CVM ali durante a madrugada, os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados para pagamento de parte do saldo de debentures da companhia, investimento em iniciativas estratégicas, uso corporativo geral da companhia. Tá bom? E aí os acionistas atuais terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,1247884739 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares. Ou seja, basicamente 12,5% aí a cada uma ação, tá bom? Ou seja, se você tem 100 ações, vai ganhar 12 ali ações, tá bom? Se você tem mil ações, vai ganhar 124 ações mais ou menos, tá bom? Então, sem muitas novidades, tá? Isso segundo a posição de que possuírem capital a partir da quinta, tá? Ou seja, data limite, dia 24, para se posicionar em CVCB3 e participar desse aumento de capital. Lembrando, né? Teremos mais ações no mercado, tá bom? Então deve dar uma diluída. Segundo as normas estabelecidas, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 12,47% como acabamos de falar, tá bom? E aí, o Safra já previa alta, prévia da oferta de ações puxou alta no início de junho, tá bom? Então aquelas coisas aí que eles gostam de bater no peito, olha lá, a recomendação do banco foi de compra a 28,17% com ganho de cerca de 6%, até o stop sugerido 26,46%. E olha lá onde é que está o CVC, 28,42%. Ponto para o Safra, hein? Ponto para o Safra. E aí nós temos os fatos relevantes aqui, é claro, tudo muito bem detalhado e é muito básico. Você quer participar desse aumento de ações ou não? É simples, se você quiser, você vai lá e compra o CVC até dia 24. Se você já faz parte da ação, não pretendia vendê-la agora, tá bom? E você quer continuar, maravilha. Mas claro, lembre-se, se você não exercer esse direito, você será diluído, tá bom? E imagino eu que dia 20 e 25, né, começará a ser negociada aí uma CVC B1 no mercado. Mas a gente vai ter que esperar para ver, não lembro agora se essa subscrição é privada, aí mudou alguma coisa. Mas aí são burocracias que você pode ligar na sua corretora e esclarecer. Você tem que usar a sua corretora, não é só para você ter homebroker, depositar dinheiro lá e já era. A sua corretora tem que te prestar serviços de suporte, tá? Então se você tem dúvida, tá ansioso, tá ansioso, tá ansioso, não quiser esperar para ver o que eu faria, muito tranquilamente, liga lá. Então, mas no fim das contas, a partir do dia 25 de junho ali, já não faz mais jus que entrar na ação. E a partir do dia 25 de junho, se for aparecer alguma CVC B1, ela apareceria aí no mercado. Aí você pode abrir sua plataforma e procurar CVC B1, tá bom? Lembrando, olha lá, o prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início em 25 de junho. Inclusive, ou seja, o próprio dia 25 de junho também estará contando que é a sexta-feira e término em 26 de julho. Tá bom? Então você tem aí um mês para tomar uma decisão. Ou seja, precisa de ansiedade, euforia, pressa para entender alguma coisa? Não. Você pode, inclusive, se você já estiver posicionado em CVC, nem ler isso daqui. Pode pular esse vídeo aqui, ignorar tudo e esperar para ver isso mais tarde. Tá bom? Claro, 26 de julho é data limite. Não faça igual muitos fizeram com IRB, com Domo, com Viver, que você tinha ali Domo 1, IRBR 1, Viver 1, e a galera deixou passar o prazo, tinha recebido ações de subscrição e aí perdeu dinheiro. Porque quando você não te subscreve e passa o prazo, você perdeu, já era. Um abraço, tá bom? Então ou você, se você receber ali CVC B1, você vende ou você subscreve. Aí a escolha é sua. Tá bom? Mas fique de olho para ver se aparece ou não na sexta-feira. Eu não lembro se aparece agora quando é subscrição privada, né? Pelo menos não apareceu aqui nenhuma menção de CVC B1, só que o preço de emissão será 19,12 aqui por ação. Então tem que ficar de olho nisso. E aí, claro, R$1,73 desse valor será a ação destinada ao capital social e R$17,39 justamente para a reserva de capital que será utilizada pela CVC. Tá bom? Então, nem sempre você precisa saber tudo do mercado, tá bom? Você pode esperar para ver. Então na sexta-feira aí ou na semana que vem a gente dá uma olhada de novo para entender direitinho com mais precisão o que fazer ali com essa CVC e esse aumento de capital, tá bom? O fim das contas, né? Qual que é o veredito do vídeo? Quer participar? Se posicione até o final do pregão da quinta-feira. Não quer participar? É só não comprar. Se está comprado e não quer participar? É só você realizar até o pregão da quinta-feira. Cuidado que você será diluído de qualquer jeito com esse aumento de capital, tá bom? Porque se você tem mais ações, será diluído. É tipo um desdobramento. Pensa qual que é a lógica do desdobramento. Tem um milhão de ações valendo quatro reais. Se for para quatro milhões de ações, vai para um real. Acabou, tá bom? Então é muito óbvio. Então deixa aquele like, se inscreve e compartilha, tá bom? Por quê? Porque a análise de CVC B3 já foi feita lá na área de membros, tá bom? E se você quer saber aqui essa análise, o que fazer? Será que é hora de comprar? Será que é hora de realizar? Será que é hora de entrar vendido? Vira membro do canal e entra lá. Que foi feito hoje, antes do pregão. Análise de CVC B3, tá bom? 0,74%, Bela Alta e Segurando Legal. Na contramão do mercado, que o mercado está uma sangria só hoje, com certos ativos, como eu sempre falo, né? Opere o ativo que você está olhando. Não fique olhando Ibovespa para operar X ou Y, tá? Quanto menor a participação de uma ação no Ibovespa, menos você tem que olhar para ele, tá? Basicamente é isso. Ou melhor, nem olhe. Nem olhe, tá bom? Faça operações no ativo que vocês estiverem olhando. Tá claro? Quer olhar para o Ibovespa, para o dólar, para ter uma direção, mas cuidado para não se perder ali. Muita gente fica colocando muito indicador, muita correlação, e acaba só se poluindo. Vira uma cortina de fumaça aí nas suas tomadas de decisões. Beleza? Deixa aquele like, vira membro. Curso na descrição, tamo junto.